A Índia e o Paquistão com temperaturas chegando quase 50 graus Celsius durante onda de calor. Autoridades paquistanesas emitiram um alerta de calor no país que registrou a maior temperatura em 61 anos, 47 graus Celsius. A Índia e o Paquistão estão passando por uma forte onda de calor que chegou a registrar temperaturas de quase 50 graus Celsius. A ministra federal para mudanças climáticas do Paquistão, Sheri Heman, pediu aos governos federal e provincial que tomem medidas de precaução para gerenciar a intensa onda de calor, que atingiu máximas de 47 graus Celsius em partes do país. O sul da Ásia, particularmente a Índia e o Paquistão, enfrentam o que foi uma onda de calor recorde. Começou no início de abril e continua a deixar as pessoas ofegantes em qualquer sombra que encontrem, disse Heman em comunicado. Segundo a Reuters, mais de um bilhão de pessoas correm o risco de impactos relacionados ao calor na região, alertaram cientistas, ligando o início precoce de um verão intenso às mudanças climáticas. Pela primeira vez em décadas, o Paquistão passou do inverno ao verão sem a primavera, disse Heman. Estamos recebendo muitos pacientes que sofreram insolação ou outros problemas relacionados ao calor, disse Mona Desai, ex-presidente da Associação Médica de Ahmedabad, no estado indiano de Gujarat. Ela disse que 60 a 70% dos pacientes eram em idade escolar queixando-se de vômitos, diarreia, cólica abdominal, fraqueza e outros sintomas. Você acha que esse calor tem relação à poluição e o desmatamento florestal nos países envolvidos? Deixe o seu comentário.